Fui passear em Nova Granada Pra comer um bom assado lá no rancho dos Biang Nós cheguemos na fazenda, era mais de meio dia Avistei um panorama que há muito tempo eu não via Fazenda Porto Seguro, vejam só que maravilha Tem gato de todo porte, fazendeiro é muito forte Tanto vende quanto cria Senhor Eucrides Biang é um homem de posição Só cria gato de raça pra inventar competição O seu nome é conhecido na grande exposição O que ele mais adora é ouvir moda de viola a sua grande paixão Lá no rancho do Biang, canta uma tarde inteirinha Saborando um bom churrasco e tomando cervejinha O que eu achei mais bonito foi ver naquele ambiente Até os bichos selvagens sai lá do meio da faixa e vem comer perto da gente Foi uma tarde gostosa que passamos em nossa vida O momento mais difícil é a hora da despedida Dar adeus àquela gente e partir pra bem distante Espero voltar de novo pra cantar pro nosso povo lá no rancho dos Biang O que eu achei mais feliz? Eu achei mais bonita Eu achei mais bonito Eu achei mais bonito Eu achei mais bonito Eu achei mais bonito Porque eu achei mais bonito Obrigado.